Depois chegou um amigo dele falando que ele não ia jogar um mês, foi tentar jogar e ele tava banido. Não sabe o que aconteceu. É bem que ele não sabe pra você. Olha o lado bom. Nunca saberá. Ou saberá. Não, perca o próximo episódio. Eu achei o que você quer. Olha pra mim, Nottler. Nottler, olha pra mim, Nottler. Tô pulando aqui. A vida é secreta do Leo. Olha pra cá, vamos correr, vamos correr. Não, cara, a vida é secreta do Nottler. Não, cara, Leo, Nottler. Não, cara, sim Leo. Não, o Leo é o style, velho. Tipo, Leo, Nottler. Nottler, Leo. Posta. Pô, cadê o outro? O outro sumiu, velho. Pois é, nunca mais entrou em problema nenhum. Depois da piadinha, depois que ela ficou bolada que a gente tava chamando ela de pombo, viu? De Nottler. É, tá vendo? Acho que ela estourou. Acho que ela explodiu. Ela falou que tinha um trabalho pra fazer naquele dia. Ela tava cheio de trabalho. É que final de semana. É que final de semana na praça ele tava com o pombo. Ela tava falando isso, velho. Eu fui dar pra comer pão na praça. Ela tava fazendo trabalho de aula, tava falando com ela, hein? Então, ela falou que tava cheio de trabalho pra fazer. Já volto. Eu vou pro templo do sol. Onde fica o templo do sol? Não lembro. Pé, acho que é pra cá. Tô com vontade de começar a assistir alguma série, mas não sei qual. Eu vou assistir The Moron. The Moron. É muito foda. E The Flash. Vai estrear só no YouTube. Já saiu o episódio 1 do Flash. Não era isso em outubro? Eita, cara. Não, se é só o episódio 1. Eu vou estrear em outubro. Ah, entendi. Então eu vou assistir só no YouTube. Eu também. Eu gosto de spoilers. Né? Esse é The Moron. Ah, não sei como se pronuncia. Ele é muito foda, só que não teve audiência. Ela acabou. Antes de começar. Mas só durou dois meses ou menos. Eu vou assistir. Depois. Eu tava assistindo The Mentalist, velho. Mas agora que, tipo, eu tô... Já descobri quem é o cara lá no programa de série. Que eu já assisti o episódio. Aí, tipo, não tem mais graça pra continuar. É. Eu acho que eu vou continuar a assistir só pra ver se vai sair algum vilão. Tô meio perdido, morrendo. Tô meio perdido, morrendo. Tô meio perdido. Pokémon! Pokémon XY Eu vou ter que assistir Pokémon Mano, pra jogar no Pokémania Cara, Pokémon XY É muito bom, velho Eu nunca assisti Pokémon Na vida, você assiste agora Eu acho que eu vou assistir agora Então, XY Eu tô no episódio 6 Eu tô no episódio 3 Não, eu tô no 12 De origem Tô aqui, só Se achar até o 3, não achei o 4 do bordo Não quero assistir Legendado Não, é um negócio em japonês É muito mais massa Legendado Eu não consigo entender Você não sabe ler? Tipo, ou eu leio Ou eu presto atenção na série Não consigo ver esses dois Eu também era assim Oi Mãe Não começa, tu também Que eu vou xingar a vó Ah, vagabunda Mãe, não se mete, por favor Mãe Espera que eu vou ter que ligar xingando minha vó Nada, mãe Nada Peraí Peraí ytt Peraí 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 E aí 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 E aí